Podemos dizer que, na maioria das vezes, o maior desejo dos pais é proteger os seus filhos e preservar seu bem-estar. Claro, nenhum pai ou mãe quer ver seu bem mais precioso se machucando e correndo riscos. Por isso, é natural que evitem ao máximo expô-los aos perigos. Mas até que ponto o excesso de proteção é benéfico para um indivíduo? Sendo assim, distinguir a loucura de ações bem-intencionadas pode ser uma linha bastante tênue. A mídia russa relatou o caso alarmante de uma mulher de 42 anos que foi mantida isolada pela mãe por 26 anos na casa da vila Arefinsky, no oeste da Rússia. De acordo com o tabloide britânico The Sun, Nadezda Bucheva estava no local que não tem eletricidade ou água corrente desde os 16 anos. A mãe, Tatiana, alega que seu objetivo era protegê-la dos perigos do mundo. Foi somente quando sua mãe foi hospitalizada que Nadezda saiu de casa pela primeira vez em mais de duas décadas. Vasily Tovarnov, autoridade local, disse ao The Sun que a mãe Tatiana mantinha sua filha presa em casa desde que ela terminou a escola, não permitindo que Nadezda trabalhasse ou continuasse seus estudos. Nadezda também disse a ele que se acostumou e não tentou sair por vontade própria desde então. A dupla de mãe e filha se tornou cada vez mais reclusa, depois que Tatiana se aposentou e depois rejeitou qualquer ajuda. Mas, quando adoeceu, Nadezda foi levada ao escritório de Tovarnov, onde sua aprovação foi revelada. Ela confidenciou às autoridades que a casa delas estava cheia de ratos e gatos e as duas mulheres dormiam na mesma cama. Quando os felinos tinham suas vidas perdidas, elas não se desfaziam deles, então eles continuavam ali. Segundo a imprensa local, a mulher de 42 anos também admitiu que não tomava banho desde 2006, como evidenciado pelo amontoado gigante em sua cabeça. Além disso, ela não trocava de roupa há mais tempo. Como se não bastasse, Nadezda também contou que se alimentava de comida para gatos. De acordo com as vizinhas das mulheres, Tatiana sempre foi muito protetora com a filha, mas as coisas realmente ficaram fora de controle quando a mulher se aposentou. Nadezda estava na oitava série, quando sua mãe começou a proibí-la de sair com os outros adolescentes da vila. E em alguns anos, as duas se tornaram completamente reclusas. Nadezda não frequentou mais a escola e sua mãe rejeitou qualquer um que tentasse interferir, dizendo que elas estavam bem e que deveriam cuidar de suas próprias vidas. Ninguém sabe exatamente como Tatiana levou sua filha a aceitar esse estilo de vida isolado. Mas o consenso geral é que a garota se acostumou lentamente com o modo como as coisas eram e simplesmente se adaptou ao novo normal. Depois de um tempo, os moradores pararam de tentar convencer sua mãe a dar mais liberdade a Nadezda e todos continuaram com suas vidas. Quando Tatiana precisou ser hospitalizada, Nadezda se aventurou fora de sua casa pela primeira vez, depois de tanto tempo. Todos ficaram chocados quando a viram. Depois que os moradores a levaram ao chefe do conselho local, Vasile Tovarnove, a mulher revelou que não lavava o cabelo há 12 anos, não trocava de roupa por mais tempo do que isso, vivia de comida de gato há anos e estava dividindo a cama com a mãe e os felinos, alguns dos que estavam sem vida. E se houver gatos que não têm mais vida no sofá, talvez eu também vá embora, logo aqui neste sofá também. Minha vida é pior do que a de um gato, um gato tem mais direitos, eu não estou viva, nem existo, eu sou uma morta viva. Afirmou Nadezda Buxueva, apesar da declaração e seu aparente desejo de encontrar trabalho e obter um passaporte, Nadezda não parecia ansiosa para mudar o seu estilo de vida. Larissa Miquieva, diretora dos Serviços de Seguridade Social do Distrito, disse à mídia local que a mulher de 42 anos não pode ser forçada a se reabilitar e que até agora ela recusou toda a ajuda, dizendo que gosta do jeito que vive e que combina com ela. Ela não é deficiente, ela não tem doença mental, ela é adulta, vive com a mãe e está acostumada a esse estilo de vida. Uma pessoa deve concordar voluntariamente em receber alguns serviços. Se elas não são mentalmente incapazes de tomar uma decisão, não podemos legalmente forçá-las. Embora as autoridades locais continuem afirmando que Nadezda Buxueva não sofre de problemas mentais, é fácil dizer que isso é discutível, pelo menos considerando sua situação nas últimas duas décadas e meia e o estado em que ela estava quando foi encontrada. Larissa Miquieva acrescentou que assistentes sociais e vizinhos se ofereceram para ajudar Nadezda a pelo menos limpar a sua casa antes que sua mãe voltasse do hospital. Eles até apareceram em sua casa com sacos de lixo e produtos de limpeza, mas ela recusou. É muito difícil ajudar as pessoas quando estão saudáveis, de acordo com os documentos, e fazê-las mudar sua ideia de vida. Se essa pessoa não quiser mudar nada, enfrentar o mundo real não é fácil, muito menos para alguém que está isolado por tanto tempo. Um longo processo de cura e aceitação é necessário. esperamos que Nadezda possa superar todos os seus traumas e conhecer todas as coisas bonitas que a vida tem para lhe oferecer. E você aí que assistiu a este vídeo até aqui, acha que o que essa mãe fez foi um ato de amor ou loucura? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E por favor, contribua com o nosso trabalho deixando o seu like aqui no vídeo. Esse simples gesto é muito importante para nós. Inscreva-se aqui no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado e até a próxima história. As informações são de The Sun, Odite Central, Viralistas e Uniled. Imagens de reprodução de By The Way, edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!